Carlinhos Caixara Você é meu amigo, tem horas que dá raiva de você Escute seu amigo aqui, pare de sofrer Ela não sabe não, o grande homem que perdeu Escute seu amigo aqui, esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora Eu fico com raiva da surpresa e vou embora Carlinhos choram e vamos tomar uma pra acalmar Sei que um dia você vai amar outra mulher Mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou me ajudar, mas pelo amor de Deus vai te chorar Porque eu não aguento mais Então vem pra chorar Então vem pra chorar, eu não aguento ver se ficar pra chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento ver se ficar pra chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Meu amigo, tem horas que dá raiva de você Escute seu amigo aqui, vai te sofrer Ela não sabe não, o grande homem que perdeu Escute seu amigo aqui, esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora Eu fico com raiva da surpresa e vou embora Pra ele chorar, vamos tomar uma vaga ao mar Sei que um dia você vai amar outra mulher Mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar, mas pelo amor de Deus vai me chorar Porque eu não aguento mais Então homem pra chorar, então homem pra chorar Eu não aguento ver se acabar chorar Então homem pra chorar, então homem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Então homem pra chorar, então homem pra chorar Eu não aguento ver se acabar chorar Então homem pra chorar, então homem pra chorar Eu não aguento mais ver se acabar Eu não aguento mais ver ele chorar